O tema de hoje a gente vai falar sobre como conseguir mais clientes para a sua loja online. O nosso objetivo é que você tenha muitos clientes, porque quanto mais clientes, mais venda. Só que antes de falar com você sobre como ter mais clientes, eu preciso falar com você sobre uma coisa muito importante. Pensa comigo, você já fez uma foto bonita, colocou essa foto nas suas redes sociais e por algum momento ou por alguma situação, vendeu aquele produto, a foto continuou lá e um monte de gente começou a perguntar Ah, eu quero esse produto, eu quero esse produto, eu quero esse produto. Já aconteceu contigo? Pensou, né? Sim, né? Já aconteceu comigo também. Isso ocorre por conta de uma situação muito importante que várias pessoas quando vêm para o mundo online não analisam que é sobre quantidade versus variedade. Então vamos lá, olha só. Quantidade versus variedade. O que é quantidade? Quantidade é o número de produtos iguais. Então vamos imaginar que você venda troféu. Esse troféu de 300 pedidos que inclusive pode ser seu e você pode vir buscar ele no evento comigo. Então vamos lá, vamos supor que você venda quantidade é o quê? A quantidade de troféus. Então vamos imaginar que você tenha um troféu. Variedade são os modelos de troféus que você tem. Vamos imaginar que você tenha ali cinco variedades. Então cinco modelos diferentes. Já tem quadrado, tem verde, tem azul, tem amarelo. E agora vamos imaginar um segundo produto que vai ser essa, esse quadro. Esse quadro de quantidade eu tenho 10 e de variedade eu tenho um. Só tenho um modelo dela. Não tem outra cor, não tem variação, não tem nada. Então aqui eu vou botar o troféu e aqui eu coloquei o quadro, tá? Agora vamos seguindo o raciocínio junto comigo. Esse é o seu estoque hoje da sua loja online. Então você precisa vender mais, certo? Para vender mais, você precisa fazer marketing. Não é assim? Agora imagina, você vem aqui e tirou uma foto bem feita do seu troféu. Só que você só tem um. E aí você vai lá e cadastra essa foto nas redes sociais. Vão cair coisas, tá? Você cadastra essa foto no seu site, publica ela nas redes sociais, faz um anúncio. Um anúncio normalmente leva sete dias para que você consiga fazer uma otimização nele, né? Ter informações o suficiente para otimizar e ter mais resultado vindo dali. E o que acontece quando você faz isso aqui? Se você só tem um produto, todo esse trabalho que você fez, aconteceu o quê? Foi perdido. Por quê? Você vende o produto. E você tem cinco variedades. Então você tem que fazer a mesma coisa para cinco coisas. E aí vamos imaginar que você faça uma foto em estilo, que a foto em estilo custa dez reais. Você vai ter que acrescentar dez reais no custo do produto. E vai ficar muito mais caro para o cliente, vai ficar muito mais difícil para você precificar corretamente. E aí que muita gente erra. Agora vamos imaginar no caso do quadro. Você tem dez quadros e ele é uma variedade só, certo? Você vai fazer uma foto do quadro. Vai postar a foto nas redes sociais, vai fazer anúncio, vai fazer o cadastro no site. E o que vai acontecer? Só que você tem dez peças de profundidade. Então você vai fazer anúncio, você vai conseguir otimizar os anúncios. Se caso você gastar dez reais pela foto, dez dividido por dez vai dar um real de custo de foto. Então não vai atrapalhar a sua precificação. Então é preciso você entender primeiro que quantidade é melhor que variedade. Tá? Eu tenho produtos na Francisca Joias hoje que o nosso estoque inicial são trezentas peças. Tem outros que o estoque inicial são cinquenta peças. Então quantidade é melhor que variedade. Ah, e você que vende... Ai, sim, socorro. Opa. Espera aí, gente. Pronto. E você que vende personalizados? Pra quem vende personalizados, tá tudo bem também, tá? Você tem outras estratégias e outros caminhos pra trabalhar a quantidade versus variedade. Inclusive eu tenho vários alunos que trabalham com produtos customizados, com produtos personalizados e elas utilizam dessa estratégia pra poder vender mais. Inclusive eu vendo personalizados lá no site da Francisca Joias. Dá uma olhada depois que eu vou te dar vários insights. Então vamos lá. O nosso objetivo é trazer mais clientes pra sua loja online. Então o nosso objetivo é mais clientes para sua loja online. Quando a gente fala em trazer mais clientes, é importante que você entenda que ter um site é como se a gente tivesse um shopping. Um shopping na rua mais movimentada do mundo. Qual que é a rua mais movimentada do mundo? A internet. Então é lá que você tem a sua loja. E vamos imaginar que a sua loja seja um shopping. Por quê? O shopping, ele tem vários tipos de loja, né? Ele tem as lojas âncoras, que são as lojas que trazem mais tráfego, que trazem mais pessoas ali pra dentro do shopping. E tem as outras lojas, que são lojas que estão lá e elas aproveitam de todo esse tráfego, de todas as pessoas passantes. Por exemplo, as pessoas vão no shopping pra ir no cinema, pra ir na presta de alimentação, pra ir em algum restaurante específico. As pessoas vão no shopping pra ir na Renner, pra ir numa loja específica. Então eles vão pra ir comprar um celular, eles vão pra ir na livraria, eles vão pra ir na Casas Bahia, que hoje em dia quase não tem mais, né? Lojas de eletrodomésticos dentro do shopping, porque elas estão todas na internet. Inclusive, o Magazine Luiza fechou várias de suas lojas e centralizou todas as suas forças pra venda online. Então pra você ter ideia do tamanho do mercado que é online, hoje tem gente aí pensando, ah, eu quero vender online, mas quero abrir uma loja. Não, você não precisa de uma loja pra ter sucesso online. Você precisa ir pro online e pronto. É lá que tá o segredo, é lá que tá a mina de ouro. E quem tem loja online, principalmente em situações como estamos vivendo agora, essas pessoas têm o quê? Mais resultado. Por quê? Porque elas têm um caminho, porque elas têm estratégia, porque elas têm um passo a passo pra executar nesse momento agora. Então simbora. Olha só, essa é a sua loja na rua mais movimentada do Brasil. Imagina que ela é um shopping. Então vamos lá, no shopping você tem o quê? Renner, que traz... Tô pensando nas grandes lojas que tem no shopping Renner, tem C&A, tem praça de alimentação, tem uma casa lotérica, mas que muitas pessoas vão lá, não é assim? Tem uma loja de eletrônicos, tem uma livraria. No shopping também vai ter lojas de materiais esportivos, que leva muitas pessoas. Também vai ter uma Copenhague, vai ter uma lojinha de presente, vai ter uma lojinha de semi-joias. No shopping tem cinema, no shopping tem... Vou colocar aqui que essa seja uma... Bares. Tem vários shoppings que tem vários bares, restaurantes mais caros, que normalmente eles não ficam dentro da praça de alimentação. Então a gente tem aqui várias lojas no shopping. O que que acontece? Todas essas lojas fazem com que mais pessoas venham para o shopping, certo? E aí... Faz com que você tenha... Ah, não posso escrever aqui pra baixo, peraí. Acho que aqui assim eu posso. Aqui eu posso. Então tá. Então vamos fazer assim. Então vamos fazer assim, ó. Trazem mais pessoas para o site. E isso faz com que você tenha um funil de vendas. A gente já vai trabalhar um pouquinho mais sobre o funil, tá? Só que o que que acontece no shopping? As pessoas vêm por causa do cinema, passam na frente da loja da Copenhague, tomam um café ou compram um chocolate. Então essa pessoa que veio daqui, ela alimenta as outras lojas do shopping. A pessoa vem para a praça de alimentação, ela passa na lotérica. Agora vamos entender como é que funciona isso na sua loja online. Continue imaginando esse shopping. Esse shopping é a sua loja online, na rua mais movimentada do mundo. Se você não tem uma loja online ainda, você precisa estar na internet. Se você quer escalar suas vendas, você precisa estar na internet. Por quê? Vamos aqui na C&A. Imagina a C&A. A C&A com todo esse espaço para que ela possa atender 100 pessoas. Ela tem todo esse espaço para ela ter 100 clientes ao mesmo tempo na loja. Já você pode ter, de dentro da sua casa, uma loja online que ela recebe ao mesmo tempo mil pessoas. Quando você vende pela internet, você não tem limitação de espaço. E quando você vende pela internet, você consegue escalar muito mais fácil. Imagina quantos colaboradores a C&A precisa para poder atender uma demanda de mil clientes na loja. Agora, em uma loja online, é muito menos. Então, as chances de você escalar e vender mais são maiores. Mas, seguindo o raciocínio, que você já entendeu que aqui é a sua loja online e que você traz pessoas para comprar dentro da sua loja online aqui, que são os seus visitantes. Como é que funciona isso? Então, você tem aqui a sua loja online, que é o seu shopping, e ele começa a receber tráfego de pessoas. Mais pessoas, mais vendas, correto? Aqui, por exemplo, a nossa grande loja aqui, pode ser o Instagram. O que acontece? As pessoas vêm pelo Instagram, do Instagram, elas vêm para a sua loja. Cada loja dessa do shopping vai ser um canal de marketing que você tem que trabalhar, você pode trabalhar na sua loja online, e é por isso que as pessoas não vendem. Não vendem, não conseguem trazer mais clientes para a loja online, porque não trabalha essa estrutura de shopping. acha que só com o Instagram vai funcionar, mas não é. Você precisa de vários canais. Então, por exemplo, blog. A gente pega todo o tráfego do blog e traz para cá, para a sua loja. Facebook. Anúncio no Google Ads. E-mail. WhatsApp. Indicações. Sim, indicações, conta muito. Influenciadoras digitais. Afiliados. Telegram. YouTube. e SEO. Está vendo quantas oportunidades existem? E, óbvio, isso aqui são muito maiores que isso. Quantas oportunidades existem para você trazer tráfego para a sua loja? E aí a gente começa a ter várias lojinhas. Ou seja, a gente tem, por indicação, chegando várias pessoas para a sua loja. Para poder comprar de você. Pelo Instagram, chegando várias pessoas. De SEO, que é busca orgânica no Google, várias pessoas. Do YouTube também. Do Telegram também. Está vendo? Do WhatsApp, vem chegando pessoas. Chegando pessoas por e-mail. Pelos afiliados. Pelas influenciadoras digitais. Pelo Facebook. Pelo Google Ads. E essas pessoas, elas vão chegando e começam a fazer parte do seu funil de vendas. Que aí a gente trabalha. Os visitantes para a gente conseguir aqui fechar a venda. Aqui nesse pontinho é onde acontece a venda. Então, para você ter mais clientes na sua loja online. Quanto mais visitantes você tem, mais conversão de venda você tem. Só que esse visitante não pode ser qualquer visitante. Esse visitante tem que ser a sua persona correta. Então, sua loja na rua mais movimentada do Brasil, que é esse shopping. sendo populado, trazendo pessoas para o seu site, para que essas pessoas virem clientes. E para cada uma dessas frentes que traz tráfego para o seu site, para que a sua loja venda mais, para que você tenha mais clientes, a gente trabalha elas. E aí você brinca de levar as pessoas do WhatsApp para fazer uma indicação, as pessoas do Instagram para o WhatsApp para você não perder os contatos dela. Você não depende só de Instagram, que pode morrer a qualquer momento. Você leva as pessoas do e-mail para o blog. Você leva as pessoas do YouTube para o Telegram. E você começa a usar todos esses canais para fortalecer a sua marca e fazer com que você venda mais. Você traz pessoas através de influenciadoras digitais e leva elas para o seu Instagram. Ou leva elas para o WhatsApp. E assim você começa a ter mais e mais pessoas conhecendo a sua marca. Mais e mais pessoas interagindo com a sua marca. Mais e mais pessoas focadas em receber seus conteúdos e possivelmente virar seu cliente. Então essa é a estrutura que a gente utiliza para que você tenha mais clientes na sua loja online. Não adianta você construir uma loja online apostando só em Instagram. Só Instagram não traz sucesso para a loja nenhuma. E a gente trabalha com cada uma dessas frentes no marketing para você trazer mais e mais pessoas para a sua loja online. Trouxe as pessoas. A gente precisa fazer com que elas virem cliente. E para virar cliente a gente trabalha profundamente com campanhas e coleções. Eu espero que você tenha curtido bastante a nossa aula de marketing. Até lá então. Beijão. E não esqueça de fazer atividade, hein? Tchau, tchau.